Nós estamos acompanhando em três dias muitas vagas, muitas, eu não sei quantas, muitas do programa Mais Médicos já foram preenchidas. E nós estamos então procurando entender o que está se passando. Nós temos aqui para falar do Mais Médicos um convidado do estúdio, que é o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor Lincoln Lopes Ferreira, que está gentilmente aqui conosco. Lincoln, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Lincoln, nessa altura, quantos mil médicos brasileiros já se apresentaram para preencher a vaga dos médicos cubanos? Eu, caro Heródo, boa noite. Senhores telespectadores, boa noite. Até o momento, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, cerca de 24 mil colegas já se apresentaram e se inscreveram nesse programa. 24 mil agora? Isso, exatamente. Ou seja, um número três vezes superior aos 8 mil e alguns mais intercambistas cubanos que deixaram o país. Mas Lincoln, então... Então, deixa eu perguntar o seguinte. Se tem tanto médico aqui, por que nós temos que ter médico estrangeiro? Na realidade, a Associação Médica Brasileira, desde antes do início do Mais Médicos, nós já estávamos nos batendo pela assistência digna e cidadã a todo cidadão brasileiro, independente de morar em qualquer dos 8 milhões e 547 mil quilômetros dos 5.700 municípios do Brasil. E nós entendemos que isso deveria ser feito mediante a instituição de uma carreira médica de Estado e da instituição de políticas que levassem a fixação desses profissionais nos diversos rincões do país. A resposta veio sobre a forma de um programa chamado Programa Mais Médicos, que trouxe um conjunto de pessoas intercambistas. Nós frisamos bem, porque a lei brasileira diz que para você ser médico no Brasil, você tem que ter um diploma reconhecido do curso de medicina e estar inscrito no Conselho Regional de Medicina e só assim você passa a ser reconhecido e poder atuar como médico. Muito bem, essas pessoas vieram através desse programa que implicou, de um lado, em que vultosos recursos destinados à saúde pública brasileira fossem transferidos para o exterior e, de outro lado, criou uma situação que nós entendemos no mínimo esdrúxula. O Brasil é um país soberano, o Brasil tem uma Constituição soberana, somos um país democrático e se instalou aqui dentro uma lei que se sobrepôs à Constituição brasileira, porque pessoas passaram a ter seu trajeto, sua localização, seus relacionamentos controlados por uma lei estrangeira. Nós entendemos isso como aberração e, fiel à sua natureza, o Programa Mais Médicos termina como tal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo gostaria. Mas foi dito que os médicos brasileiros não queriam ir para aqueles lugares? Por esse motivo, então, nós trouxemos médicos de fora? É verdade isso ou não? Bom, os dados atuais, mais do que qualquer justificativa, comprovam isso. Para e passo, com o dinheiro enviado para o exterior, foram gastos também alguns milhões de reais em propaganda para tentar desqualificar a classe médica brasileira, tentar transformar o médico brasileiro num financista, numa pessoa que só estaria ocupada com os seus próprios interesses, insensíveis às questões sociais. Eu ouvi tantas vezes, mas o médico brasileiro não quer sair das grandes cidades. Eles querem ficar perto dos hospitais e pôr. Exato, exato. Isso procede? E nós dizíamos, repetidamente a exaustão, o médico brasileiro, ele é um reflexo da população brasileira. Existem pessoas que gostam de fazer pesquisa, de dar aula, que gostam de grandes centros, mas existem inúmeras pessoas que gostam de pequenas cidades, gostam de fazenda, gostam de pescaria, não gostam de estar nos grandes centros. A questão é, o tempo todo, o médico, como qualquer outro profissional, precisa de uma infraestrutura de trabalho, medicamentos, equipamentos, sistema de transferência responsável, porque a responsabilidade do médico vai até o momento que o seu paciente é assistido por outro. É óbvio que em municípios pequenos, a maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos, você não vai construir uma estrutura completa de tratamento da saúde. E como é que esses médicos que vieram de fora se submeteram a isso? Não tem estrutura, o médico brasileiro não vai porque ele traz alguém de fora e ele topa. Porque duas condições. Em primeiro lugar, vieram submetidos a uma legislação que não é a brasileira, numa condição que nós reputamos análoga à de um escravo. Família retida, salários retidos e um sistema de ordenamento que, volta a dizer, não segue a lei brasileira. Em segundo lugar, eles não tinham diploma, eles não eram médicos, no sentido literal da palavra. Eles não eram médicos? No sentido da lei brasileira, eles não tinham diplomas reconhecidos, eles não passaram por nenhum tipo de teste de aferição de conhecimento, ao contrário, inclusive, do que ocorre em qualquer país do mundo. Se eu for a Chuí, no lado brasileiro, que chama-se Avenida Uruguai, eu sou médico. Do outro lado da avenida, que é uma avenida comum, Avenida Internacional, que se chama Avenida Brasil, ali eu já não sou mais médico. Meu diploma vale até o meio da avenida. Para me exercer medicina no Uruguai, eu tenho que passar por um processo de revalidação. Ou seja, eles têm direito de saber se realmente eu tenho conhecimento adequado para atender a população. Claro. Por outro lado, ao ter um diploma de médico, você assume as responsabilidades legais pelo local que você atende. Você está num posto de saúde, num local de atendimento público. Chega uma pessoa ali, sofre um infarto e você não tem um desfibrilador, você não tem as medicações adequadas e aquela pessoa ou falece ou fica sequelada, o médico responde individualmente porque ele deveria ter denunciado a falta das condições. Então, quando nós dissemos das necessárias condições de trabalho, nós sempre repetimos a exaustão. Onde existe condição de trabalho no Brasil, tem médico trabalhando. Nós somos hoje, Herói, 457 mil profissionais, formamos a cada ano 33 mil profissionais. O país é gigantesco, somos 209 milhões de habitantes e conseguimos muito bem suprir as nossas necessidades em termos de recursos humanos. Falta, realmente, é que os gestores, nos seus diversos níveis, federal, municipal e estadual, eles realmente atenham e assumam o compromisso legal de prover a infraestrutura. Agora, Lincoln, vamos supor, por hipótese, e já há casos, que alguns dos médicos cubanos queiram ficar no Brasil e queiram continuar trabalhando como médico. O que ele tem que fazer? Isso, Herói, é uma realidade desde o começo do programa e a Associação Médica Brasileira sempre acompanhou isso muito de perto. Vários e vários, não conformando com a sua situação, ou emigraram, foram para fora do país, ou se submeteram ao teste de revalidação, chamado teste de revalida. E revalidaram o diploma. E revalidaram o diploma. Frisando também que o revalida é um teste feito pelo Ministério da Educação através do INEP, ou seja, não se trata de um teste feito por entidade médica para dizer, olha, é muito difícil, tem reserva de mercado. Não, é uma ferição de qualidade para a proteção de cada um de nós enquanto cidadãos. Bom, então, pelos números que você tem, o número de médicos que se apresentou é muito maior do que o número de médicos cubanos que foram embora. Sim, é três vezes maior. Claro que todas essas inscrições têm que ser confirmadas, as pessoas alocadas e, uma vez dadas as condições, permanecer no local. 92% dos locais, de acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, estão providos até o momento. A expectativa é que, nas próximas horas, atinja-se um número muito próximo dos 100%. Mas isso é uma curiosidade, Lincoln. Se o médico, você me falou agora, se você for me clicar no Uruguai, você tem que fazer uma revalidação de diploma lá. Uma revalidação de diploma. Se for para a Europa, para Portugal, muita gente tem que revalidar. Igual, igual. E aqui não precisava revalidar? Não, aqui, através dessa lei específica, tanto que nós nos referimos continuamente a essas pessoas como intercambistas. Agora, foi aprovada uma lei específica para isso? Foi aprovada uma lei específica para isso. Pelo Congresso Nacional? Pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso é responsável. E foi objeto de contestação por parte da Associação Médica Brasileira que levou essa contestação até o Supremo. Quer dizer, o Congresso, então, aprovou. E o presidente ou a presidente da Associação Médica Brasileira? Sim, sim. Ela sancionou? Sim, sim. Ou seja, o tempo todo nós denunciamos. Esse projeto, ele não o resolveria. Dados do Tribunal de Contas da União mostram que indicadores de saúde não melhoraram. Isso foi fartamente noticiado na imprensa. Os casos de febre amarela, a questão da ressurgência de sífilis congênita por falta de uma estrutura básica, casos de raiva que voltaram a acontecer. Não houve modificação das taxas de cesárea e partos normais, que é uma expectativa que nós temos. Ou seja, isso são dados públicos que estão lá no site do Tribunal de Contas da União. Acrescenta, Heródoto, que de acordo com o próprio Tribunal de Contas da União, 48% dos municípios onde existe o programa Mais Médicos, hoje tem menos médicos. Ou seja, os prefeitos demitiram os médicos regulares, o que transformou esse programa Mais Médicos em uma verdadeira bomba relógio, que em um certo momento iria explodir. E aconteceu agora. Lincoln, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado pela participação. Eu gostaria de pedir a você que ficasse mais um instantinho para assinar aqui o nosso quadro de celebridade. Puxa vida, que honra dizer em nome da Associação Médica Brasileira, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu tenho que informar o nosso concidadão, a tarefa das mais nobres e sem dúvida nenhuma a constituição de uma sociedade se faz através de um cidadão bem formado, encerro as minhas palavras dizendo que o nosso destino é deixar de ser um povo grande e um país grande para sermos um grande povo e um grande país, Heródoto. Muito obrigado. Só um instantinho, por favor. Bom, aqui conosco então, gentilmente, o doutor Lincoln Lopes Ferreira, que é presidente da Associação Médica Brasileira, conversando um pouco conosco, entre tantas coisas importantes que ele falou, veja bem, já 24 mil médicos se inscreveram para o programa Mais Médicos. Oito mil cubanos saíram, você viu detalhes aqui, a gente já explicou para você com detalhes. Gentilmente conosco, o doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira. Lincoln, eu queria pedir então que você, por favor, fizesse a gentileza e colocasse aqui uma rubrica sua, por favor. Com o maior prazer. Tá certo? Muito obrigado. 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 Só para a gente concluir, na sua opinião, então, esse caso dos Mais Médicos se resolve agora com a presença maciça de pessoas, ou de médicos que apareceram para se inscrever ou não? Eu acredito que sim, Heródo, frisando que esse programa Mais Médicos é um programa de caráter provisório, ou seja, o que nós vamos fazer nesse momento é usar da responsabilidade, da sensibilidade social do médico brasileiro para que não haja nenhum tipo de perda, nenhum tipo de interrupção na assistência à saúde. Mas nós precisamos realmente instituir políticas definitivas, feitas com seriedade, contemplando, inclusive, a heterogeneidade desse nosso país. Soluções como o município, como São Gabriel da Cachoeira, são 104 mil quilômetros quadrados, falam-se quatro línguas além do português, não existem estradas, ou seja, as soluções são completamente diferentes, como as de São Paulo aqui com seus 12 milhões de habitantes. Doutor Lincoln, obrigado. Muito obrigado. Por favor, muito obrigado.